Arsenal confirma a compra de zagueiro rubro-negro, Marcos Braz abre o jogo sobre possíveis novas contratações, Flamengo anuncia a lesão de Rodrigo Caio e Gabigol e no Ninho do Urubu, Isla é apresentado como novo lateral do Mengão. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro, que está chegando na tarde dessa segunda-feira com um caminhão, meu camarada, carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Mas antes de qualquer coisa, calma, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minha camarada, tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho, ajuda demais o nosso crescimento e eu agradeço muito a vocês porque ontem nós chegamos a 1 milhão e 100 mil inscritos aqui em nosso canal e eu só tenho a agradecer a todos vocês, beleza? Então você que não é inscrito, botão vermelho, se inscreve, acione o sino e todo mundo deixa o like aí no vídeo. Vamos falar do que está acontecendo no Flamengo? Eu já começo falando sobre a apresentação do Isla. O Isla foi apresentado hoje à tarde no Centro de Treinamento Jorge Lau, no Ninho do Urubu. Deu aquela entrevista, falou que quer sim ganhar a Libertadores com o Flamengo, que tem o desejo de ganhar a Libertadores da América com o Flamengo, que veio com esse objetivo maior de ser campeão da América, falou que está muito feliz em jogar no maior clube do mundo, ele mesmo usou essas palavras e agora é a gente torcer aí para que esse chileno dê certo aqui na nossa lateral direita do Mengão. E falando ainda de Isla, logo após a entrevista coletiva que apresentou o lateral ao Flamengo, o Marcos Braz, ele deu uma entrevista e falou sobre possíveis novas contratações. Antes de falar de possíveis novas contratações, ele garantiu que o Domi terá mais tempo para trabalhar, que o Flamengo entende que o técnico precisa de tempo e vai respeitar o tempo do treinador. E ele também disse que sobre novas contratações vai depender muito aí da avaliação do técnico. Ele vai conversar com o técnico para ver questões de novas contratações. Foi perguntado sobre o Guga e ele disse que tem interesse sim no jogador, porém é um jogador caro. É um jogador que você não compra com duas mariolas e um chiclete. É um jogador que tem um valor muito grande no futebol brasileiro. E nesse momento a gente sabe que o Flamengo não pode chegar lá no galo e pá, 32 milhões no Guga. Mas como eu informei ontem, essa semana tem uma reunião entre Juliano Bertolucci e o Marcos Braz. Não sei se para tratar o assunto de Guga ou se para tratar algum outro assunto relacionado a alguns jogadores que o Juliano Bertolucci tem no Flamengo relacionado a alguns outros jogadores que o Juliano Bertolucci tem aí no futebol brasileiro. Beleza? Vamos falar agora de lesão, cara. Notícia triste aí. O Gabigol e o Bruno Henrique na tarde dessa segunda-feira fizeram um exame. E foram aí, infelizmente, constatadas lesões nos jogadores. Errei, né? Gabigol e quem? Rodrigo Caio. Eu falei quem, meu irmão? Bruno Henrique. Estou com o Bruno Henrique na cabeça. Não é Gabigol e o Bruno Henrique. Gabigol e Rodrigo Caio. Calma. Antes que o pessoal falasse, é Bruno Henrique. Não, é Rodrigo Caio. Então, tanto o Gabigol como o Rodrigo Caio, infelizmente, foram diagnosticados com lesões. O Rodrigo Caio teve uma lesão constatada no adutor da coxa esquerda e o Gabigol teve uma lesão constatada no reto femoral da coxa direita. Os dois jogadores aí passarão essa semana por tratamento. E desejo pronta recuperação para os dois. O Flamengo não divulgou aí o tempo de tratamento nem o tempo de recuperação. Mas divulgou que, infelizmente, os dois jogadores aí teve essa lesão constatada. E eu fico aí bastante chateado com isso. Eu fico aí bastante triste com isso. Por falar em lesão, falar agora sobre a situação do Arrascaeta. Nós tínhamos trazido que o Arrascaeta havia ido ao hospital no final da semana passada, que era dúvida no jogo de ontem, portanto, que ele nem jogou ontem. Mas hoje, o próprio Arrascaeta, em suas redes sociais, já falou que não está com lesão, que está 100%, que está tudo certo. Graças a Deus, o Arrascaeta já está 100%, já está bem. Vamos falar agora dessa situação aí envolvendo 80 milhões no Flamengo. Isso mesmo, o Flamengo vai receber aí a bagatela de 80 milhões de reais. Isso porque o Arsenal confirmou hoje para os seus torcedores a compra do Pablo Mari. A gente já sabe que o zagueiro foi emprestado para o clube inglês no começo desse ano. Foi uma saída, assim, muito triste, uma saída muito complicada, mas agora já está confirmado aí. 80 milhões vai entrar nos cofres do Mengão pela venda do zagueiro Pablo Mari. Já foi até anunciado lá para a torcida do Arsenal a permanência do jogador. E meu coração nessa hora, filho, chega a doer. Eu gostava demais do Pablo Mari. Eu achava o Pablo Mari, assim, um excelente jogador. O cara jogava demais. O cara, poxa, dava a maior vida ali naquela zaga. Eu fico triste quando eu falo isso. Mas é assim mesmo, cara. São coisas do futebol, são coisas que acontecem. O Flamengo treinou hoje pela manhã no centro de treinamento Jorge Lau. Os jogadores se apresentaram nessa manhã e já estão, já, cumprindo folga. Hoje na parte da tarde é folga, amanhã é folga, quarta-feira volta todo mundo. E daí é treino de manhã e de tarde, quarta, quinta, sexta e no sábado treina apenas de manhã e viaja para Santos, onde vai enfrentar o Peixe. No domingo, 4 horas da tarde, jogo válido aí pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Falando agora um pouco sobre essa situação envolvendo o Domenech, que eu falei muito rápido no começo do vídeo, o Marcos Braz já confirmou aí, já meio que garantiu a permanência do técnico, né, cara? Então, graças a Deus aí, vamos dar o tempo que o Domenech precisa, é claro. Até onde não comprometa o Flamengo, né? Porque também não adianta a gente dar um ano para o cara se não for dar certo. Eu acredito que ele vai encontrar a veia desse time, que esse time vai dar liga. Eu acredito muito nisso, que daqui a pouco as coisas vão se acertar, que daqui a pouco as coisas vão dar certo. Para terminar o vídeo, deixa eu falar agora com vocês a situação envolvendo aí o João Lucas, que ainda se recupera de lesão e quem deve ir para esse jogo do Santos é o Mateuzinho, como reserva imediato do Isla. Ô, Flazueiro, o Isla vai jogar contra o Santos? Cara, o Isla, quando chegou no Brasil, ele falou com a gente aqui, com a gente aqui do canal Flazueiro, que estava pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou listo. Na verdade, se estou pronto é tipo que está tudo certo, né? Porque se fosse para falar que estava pronto, que estava pronto, é listo, né? Eu acredito que é isso, né, Mendonça? Você me ajuda aí no espanhol, você que é fera no espanhol. Eu estou aqui na casa do Mendonça hoje. Mas ele falou, né, que estava, já estava pronto, estou pronto, estou pronto. Depende de questões de documento. O Flamengo já vem correndo atrás aí do nome do Isla ser publicado no BID e depois que o nome dele for publicado no BID, aí sim o zagueiro vai poder ser anunciado aí, vai poder jogar, na verdade, né? No próximo jogo, quem sabe, de domingo, entre Flamengo e Santos, jogo na Vila Belmiro. O Mateuzinho ontem entrou, na minha opinião, entrou muito bem. Eu gostei bastante do Mateuzinho jogando ontem. Ele foi muito elogiado pelo Domenech. O Domenech elogiou bastante o desempenho do jogador, elogiou muito, né? O trabalho e o desempenho do atleta e eu, claro, fiquei bastante feliz. É um jogador que eu aposto bastante nele. É um jogador que eu, particularmente, gosto demais do futebol dele. É um menino da base, não é da base nossa, ele veio do Londrina, mas é um menino que joga hoje na nossa base. Eu espero muito que ele dê certo no nosso Mengão, tá certo? Para terminar o vídeo, vou falar com vocês, baixe o nosso aplicativo. Nós temos um aplicativo, Flazoeiro, isso mesmo. Nosso aplicativo, Flazoeiro, sai todas as notícias do Mengão. Aqui, a notícia que eu dei aqui, baixas no Flamengo. Infelizmente, a bruxa da Meissota, dois jogadores lesionados, que é o Rodrigo Caio e o Gabigol. Muitas notícias, o CBF define árbitro para o jogo de Santos. Flamengo adianta conversas para a renovação do contrato do Diego. Uma notícia que eu não tinha trazido aqui ainda, mas muitas notícias do nosso Mengão para vocês em nosso aplicativo. Qual é o nome do aplicativo? Flazoeiro. É só você entrar lá, Flazoeiro, e baixar o aplicativo. É legal demais, é de graça, você não paga nada. E, mano, o tempo inteiro a gente fica sempre mandando notícias do Flamengo para vocês, tá certo? Para terminar, você que quer comprar produtos do Mengão, camisa, calça, bermuda, qualquer produto do Mengão, loja Nação Rubro Negra da rodoviária, são os nossos parceiros. E caso você queira comprar, é muito fácil. É só chamar eles no WhatsApp, 21-998-64-6665. Vou repetir, 21-998-64-6665. É o telefone que você pode chamar lá na Nação Rubro Negra. Agradecer a vocês aí que compraram o Manto 3. A galera que comprou com força, muito obrigado. Vocês têm ajudado bastante, tanto a loja, como o Flamengo, como o nosso canal. Beleza? Rapaziada, então o de hoje foi isso, hein? Muito obrigado por tudo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Vamos com tudo, porque o Flamengo vai virar esse jogo e vai voltar aí o seu nosso Flamengo vencedor. Um abraço, tamo junto, valeu e é nóis!